De Ernesto Lara Filho, considerado um dos maiores poetas angolanos, o canto do Matrindindi, canta Angola com os sabores da terra e com a nostalgia de quem, como muitos, um dia foi obrigado a partir contra o seu mais íntimo desejo de ficar. Além do lirismo e da linguagem alegre que o caracterizam, o canto do Matrindindi é uma referência da obra poética de Ernesto Lara Filho, pela beleza de textos cuja intenção maior de registrar as nossas vivências não se perde no caminho de exaltação do belo.